Você conhece o Chainsaw Man? Ele é o Homem Motosserra e ele vai nos pegar hoje nessa corrida vai e volta. E o chão dessa corrida está todo modificado e enquanto se batemos o Chainsaw Man, ele fica nos vigiando. Então se eu fosse você, já deixava logo aquele like, porque o vídeo de hoje está um pouco assustador. E aí pessoal, vocês conhecem o Chainsaw Man? Eu acho que é assim que se fala galera, é assim mesmo, Chainsaw Man. O Homem Motosserra, olha só ele ali no fundo. Produção, mostra aqui uma imagem do Chainsaw Man pra gente. É galera, o Kelvin, ele tentou reproduzir o Chainsaw Man, que é um personagem aí do Homem Motosserra, né, que é um mangá aí japonês. Bem conhecido, bem conhecido rapaziada. Não por todos, mas por um grupo específico de pessoas. E olha só a Motosserra do Chainsaw Man. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ai, vamos serrar a galera no meio. Bom, basicamente nesse vai e volta, ó, ó, aqui eu posso empurrar. Ai mano, ali não tem proteção, então a gente pode ser muito sujo. Ó, tem proteção dos dois lados. O chão tá completamente de sangue, galera. Ai, não capota, por favor. O chão, galera, ele tá com sangue. Aqui ó, nossa, estamos debulhando, debulhando aqui nesse jogo, debulhando no jogo. Bom, rapaziada, o chão tá vermelho. Ai, ô, bruto. Ai, não, não. Ah, mano, o bicudo não vai deixar eu passar, mano, já tô vendo tudo. Eu falei, galera, essa batalha aqui vai ser, vai ser, vai ser intensa. A gente vai cortar todo mundo ao meio mesmo, literalmente. Olha só como que tá o chão, galera. O chão tá com sangue e o Chainsaw Man tá ali, ó. Cara, mas cadê o rosto dele, galera? Tipo, tá meio bizarro, né, mano? É. Que nota vocês dão pra essa obra de arte? Bom, vocês acabaram de ver uma foto do Chainsaw Man e o Chainsaw Man aqui do vai e volta. É o que tem, né, pessoal? O Kelvin já fez uma obra de arte aí desse vai e volta. Ai, o Fusquinha desgovernado ali na minha frente, mano. Eu vi o Fusquinha des... o Fuketa. O Fuketa desgovernado. O Fusquinha vem de ré aqui, ó. Tô na décima colocação, galera. Décima posição. Ó, vamos ultrapassar todo mundo. O bicudo. Ai! Sai da frente, meu filho. Mano, hoje eu tenho que ganhar, velho. Eu já tô há quantos dias sem ganhar? Hã? Eu tô há quantos dias sem ganhar no GTA? Quero que vocês me respondam aí, galera. Quantos dias vocês acham que eu tô sem vencer? Ai. Passei. Uh! Passei! Agora estamos de quadriciclo. Já tô em sétimo. Ó, aqui pode muito bem a galera bater e rodar todo mundo. Porque não tem proteção ao lado, ali naquela parte. Quinto! 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 Vamos lá, galera. Ganhar as posições. Ainda mais hoje que a gente tá aqui jogando o vai e volta do homem de serra. Motosserra. Cadê o ramp bug, velho? Cadê? É aqui, ó. Uh! Peguei o ramp bug, rapaziada. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Nossa! Olha a galera pulando já, mano. Opa, um rodei. Um rodei. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo rodar mais. Aqui, ó. É! Peguei no finalzinho ali, galera. Foi no finalzinho que eu consegui rodar todo mundo. Agora esqueça tudo. Aqui, ó. Nossa, já tô em segundo. Vai, 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 vai. Rodei tudo. Tô na primeira posição. Mano, agora eu deitei. Explodi no mapa. Olha o que que eu vou fazer. Ah, eu ia pra trás pra usar o boost. Pegar mais velocidade. Vamos lá, galera. Eu já uso a escolta do ramp bug, né? Que é a melhor escolta que existe. Olha só. E, pô, é bem legal. Qual outro personagem que vocês gostariam de ver aqui no canal, rapaziada? Nossa, mano! Agora eu explodi no mapa. O ramp bug me ajudou muito. Vai, vai, vai. Não. Aqui, ó. Volta pra pista. Volta pra pista. Ó o Chainsaw Man ali, ó. Ele já foi rasgando todo... Mano, tá muito legal. Porque ele aparece no final do vai e volta. Então, ó. O chão tá tudo de sangue. É sinal que ele já veio aqui, ó. Martelando. Ah, papai! Que imitadinha que foi essa? Mano, se você não deixou o like ainda, ó. Deixa o like. Porque senão o Chainsaw Man... Ele vai te pegar, tá, mano? Tu vai sonhar com ele essa noite. Ainda mais depois dessa mitada braba que eu lancei, velho. Animal, galera. Era animal. Ainda mais com esses efeitos de sangue aqui, ó. Ele chegou já cortando todo mundo. Cortando todo mundo, né? Com a motosserra dele. Aí chegou... No final ele ficou paradinho lá, ó. Imagina se tivesse um movimento, mano. Esse animal. Ai. Não! Me explode! Alegria de vencedor dura pouco. Estamos aqui, suave, ó. Primeira posição... Estava na primeira posição. Agora eu não tô mais. Nossa! Não! Ai. Calma. Calma. Ah, mano! Sai da frente que eu quero passar, mano. Please! Me deixa! Boa! Passei! Galera, o que atrapalhou ali foi... O... Batimóvel e também esse caminhão míssil aqui, ó. Nossa senhora! Nossa senhora! Parabéns! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Ah! Não! Mano! Tá todo mundo querendo me sabotar. Ah, não. Fiquei... Fiquei na horizontal aqui. Lascou. 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 Ah, mano. Agora vai vir um pangaré me bater. Me deixa! Não! Não me explode, por favor. Não! 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 Calma aí. Tranquilo, família. Tranquilo, ó. Não! Ah, não! Ô, ô, ô! Calma aí, mano! Eu vou pro lado aqui pra roubar. E aí o... Nossa, até buguei. Até gaguei aqui. Aí, mano. O... Bico... Bico do vem, mano. É um pangaré. Aí, ó. Boa! Tem como a gente... Se a gente sair da plataforma, tem como voltar. Ainda mais ali que tá... É... Faltando, gente, do lado. Boa! Bom, estou no... Bangaré! Vou deixar ninguém passar aqui, não, fi. Esqueça tudo. Não, esses caminhões podem passar. Não! Beleza! Opa! Carrinho de golfe! Passa... Passa... Olha o carrinho de golfe aqui, ó. Ó, ó. Peso, mano. Peso. Não. Ó, ó, ó. Tá vendo ali o carrinho de golfe ali, galera? Olha o que eu vou fazer com ele, ó. Ó aqui, ó. Ó. Não. É pouco ainda? É pouco? Olha o que eu faço com ele, então, ó. Ó. Ah, que o bagulho é louco mesmo, família. Capotou. Ai, mano. Ó o carrinho de golfe ali, ó. Esse foi um saco de pancada. Um salve, Caslu. Tamo junto, Caslu. Esse aqui só pode aprender a parede e se sujo com o pai. Nossa, eu tô em primeirão. Esquivando tudo. Ai, tava esquivando tudo. Vamos pra lá. Não. Nossa. Mas agora eu dei um giro que parecia uma Beyblade aqui, bolada. Bora, vamos lá, pessoal. Ai. Não. Ah, mano. Na moral. Ah, velho. Na moral. Que azar que eu tive. É que a gente é um saco de batata mesmo. Toda vez que eu tô com o carrinho de golfe, a galera se prevalece. Não. Boa. Boa. Não. Morreu. Ah, mano. Eu sou um saco de batata. Se aquela serra elétrica lá no fundo do Chainsaw Man tivesse funcionando, mano, a gente ia cortar todo mundo. Ia picar a galera no meio. Olha, olha aqui, olha. Olha que doideira, mano. É. Agora eu tô sentindo na pele o que é a galera pegar você, mano, com o carrinho de golfe. E, velho, ficar aqui humilhando a gente. A gente tá sendo humilhado com o carrinho de golfe. Humilhante isso aqui, humilhante. Humilhante. Aqui, ó. Boa. Perfect. Passei, galera. Passei. Agora é só chegar aqui. Pegar o carro da polícia que é o nosso próximo veículo. E sim, pessoal. Deixa uma nota, ó. Pra essa estrutura aí, tá bom? Uma nota de 0 a 10. Pra o Chainsaw Man aqui do GTA Online. O GTA Mods eu sei que tem o Chainsaw Man bem bolado. Olha. Olha, 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 olha. Sai da frente, Satanás! Não! Ah, velho. Agora eu tomei no coco. Nossa, que esquivei. Ih, esquivei bonito. Não, seus... Filantra. Já passei aqui, ó. Tamo no pódio. Bom, aquele caminhão que eu esquivei, galera, não tá deixando ninguém passar, velho. Vai, vai, passa logo. Passa logo. Boa, passei. Perdi uma colocação, mas tá safe. E a galera dá ali de vinho de caminhão, mano. Tem muito caminhão bicudo de aço. A galera ficou um pouco pra trás. Tá pegando muito caminhão bicudo. Olha que esperto! Ai, caraca. O meninão anda ali pelo lado, ó. Igual eu fiz antes, espertão. Ai, caramba, velho. Tá todo mundo querendo me pegar, velho. Ok. Agora eu tô aqui com o bruto, né? Antes eu não consegui rampar tanto a rapaziada. Ó, agora eu já rampei um. Agora vocês vão ver o que é uma rampada de qualidade. Um. Foi um, foi um, foi um. Vai, vai. Mais um, mais um, mais um, mais um. Dois. Três. Três. Foram três pessoas. Vai. Quatro. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Cadê o quinto? Cadê o quinto? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quinto. Para. Caraca, quase que eu caí ainda. Foi cinco. Ok. Tranquilo. Vamos que vamos. E agora uma combinação perfeita. Batmóvel. O Batmóvel também, velho. Ele consegue passar em cima de qualquer um, velho. Olha o Chanson, man. Mano. É, aparece até bastantinho com ele. Nossa, eu queria muito dar uma rampada na rapaziada na frente do checkpoint. Só para eles aprenderem, mano. Parar de pegar minha posição. Boa, boa, boa. Olha a escolta. Olha a escolta. Estou atrás aqui do bicudo. Ele vai limpando e eu passo. Boa estratégia. Estratégia sensacional essa. Do bicudo e limpando e eu passo. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Porque o negócio aqui está caótico. Mano, o casulu, aquela pessoa que eu derrubei na primeira posição. Para vocês verem como que é o karma. Aquele meninão que eu estava lá destruindo, pessoal. Com o bicudo, que eu estava com o carrinho de golfe. Ele está na primeira posição. Cãozinho sacana. Nossa, estou vendo a linha de chegada. Cadê o casulu? Eu tenho que acabar com ele, galera. Eu tenho que ser sujo, tá? Rever a volta. Eu estou na terceira posição e eu vou pegar a segunda. E vocês vão ver como, tá, galera? Vocês vão ver como. Calma, ó. É o carrinho de golfe, tá? É o carrinho de golfe que o maluco está. Então vamos achar ele aqui no mapa, galera. É casulu 1578. Eu vou destruir ele e pegar a posição dele para mim, pessoal. Perdi tudo, mano. Meu carro virou. Não consegui mais passar. Tá, eu tenho que focar no carrinho de golfe. Não. Carrinho de golfe, carrinho de golfe. Esse aqui, ó. Aqui, ó. O pangaré. Ah, mano. Alguém vai destruir eles. Com certeza. Ah, mano. Não vai dar, não. Vamos ver se esse sushu compensou ou não compensou. Tem que vir um bicudo lá para destruir eles, mano. Tem que vir. Nossa senhora. Opa! Ah, mano. Mas que baguncinha. Que baguncinha. Nossa senhora, galera. Meu Deus do céu. Meu chapéu, velho. Mano, não. Vai, mano. Passa logo. Passa logo, velho. É o pódiozinho dos... E aqui, ó. Pódiozinho, galera. Pódiozinho. Vai. Ah, mano. Não peguei. Eu fiquei em... De quarto. Em quarto, velho. Hum, granola. Quinto, não. Pega aquele amarelinho. O casulu. Não. É casulu, mano. Ele ficou para trás de mim. Passeia. Quarto. É quarto. É quarto. É. Fui sujo até que compensou hoje esse sujo, galera. Quase que a motosserra me pega aqui, ó. Quase. Até que compensou ser sujo. Compensou, mano. Ah, mano. Então você. Você acha que ser sujo compensa ou não compensa? Bom, galera. Olha só o que acaba de acontecer, mano. A gente tá aqui em um vai e volta. Só que em uma mega rampa. Uh. E a gente vai, ó. Meu Deus do céu. Nossa, batido no céu. Ai, lascou. Lascou. Caraca, velho. Tem que saber controlar muito bem. Ai. Pra mim já era. Isso daqui, galera, é sensacional, mano. A gente tem que encaixar na outra rampa. Se liga. Vem aqui. Só que a galera, ó. Acaba pegando muita velô também. Ah, mano. Vocês são uns pangaré, velho. Ô. Ô. Ah, mano. Não consigo passar pro outro lado da rampa. Mano, eu tô falando, galera, que só tá saindo um vídeo nervoso aqui, diferente pra vocês, ó. Só vídeo diferenciado. Se liga. Ai. Boa. Passei. Não. 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 Ah, mano. Eu vou chegar em último. Brother, na boa, galera. Na boa. Será que eu peguei o carro mais ruim do mundo, velho? Porque não pode ser verdade, pessoal. Olha isso daqui, brother. Vamos lá. Beleza. Empinei aqui, ó. Ah, mano. Que carro pangaré, velho. Boa. Mandei um giro nervoso aqui, carpado. Mandei um giro nervoso. Olha, galera. Vamos lá. Agora eu tô na última... Literalmente tô em... Olha, olha. Lipão, bigodão em último. Eu tô em último, pessoal. E, ó. Agora a mega rampa aqui, ela fica preta. Muda a cor da mega rampa. É, muda a cor da mega rampa aqui, rapaziada. Aqui já muda. Eu vou um pouquinho mais aqui. Ah, não. Ô, papi. Tá de sacanagem comigo. Vai. Agora aqui a gente pega impulso. O problema era a caminhonete. A caminhonete, na hora que a gente subia a mega rampa... A gente não pegava impulso suficiente pra chegar na rampa, velho. Não pegava. Ó, perfeito. Peguei agora aqui o ramp bug. Bolado e tô em nono. Cara, isso aqui é muito diferenciado. Quero fazer agora um vai e volta. Focado nisso. Mano, a gente tem que fazer um bem hard nessa vibe. Porque, na boa, a gente se bate, ó, no céu, velho. Isso aqui é muito bizarro. E tem carro que dificulta, hein, pra passar aqui pro outro lado. Vamos lá, vamos lá. Campei. Campei até a batimóvel ali, velho. Campei até a batimóvel. Eu acho que agora minhas posições vão começar a aumentar. Tu tem que sofrer no começo pra depois vir a recuperação, velho. É sempre assim. Tu perde pra depois ganhar, velho. É, mano. Olha só. Isso daqui, galera, que eu acabei de falar, é uma lição pra mim mesmo, velho. Momentos de vida que a gente vive. Tem que perder pra depois ganhar, mano. Olha. Eu precisava ouvir isso daí hoje, pessoal. Ai, mano. Então, se você tá passando por um momento de dificuldade na sua vida, às vezes tu precisa passar esse momento de dificuldade pra depois você vencer, mano. Tu vai vencer esse momento de dificuldade e vai ficar mais forte ainda, mano. E todos nós passamos dificuldades, pessoal. É eu, é você, é ele, é nós. É todo mundo. Mas tudo passa, galera. E aí... A gente fica ainda mais forte. O problema é essa voltinha aqui, ó. A gente sobe tanto que é aí depois, meu filho. Esqueça tudo. Olha. Ah, o Batmóvel. Quem me levantar pra cima? O Batmóvel ia. Ó, Fórmula 1. Cara, eu não sei se vai ser fácil a gente passar agora com a Fórmula 1. Eu notei que tem muita, mas muita... Tá, a gente resetando com a Fórmula 1. Talvez. Ai, ai, ai. Seja difícil de passar. Ah, mano. O cara me bateu no céu, velho. Pô, esse vai e volta aqui tá muito nervoso. Até... Carro do... Carro do bombeiro. Eu ia falar ambulância. Até o carro do bombeiro tá aqui, família. Esqueça tudo, ó. Tu dá uma inclinadinha pra frente, ó. Ai, tem que cuidar pra não bater aqui, ó. Caramba, mano. O cara passou por baixo de mim, velho. Mano, ele passou por baixo de mim. Quase que dá ruim demais. Já tô em terceiro. A gente tá ganhando as posições até que... Digamos que... Fácil. Uh! Pulseu! Colisão no céu! Vai de pulseira aqui, ó. Uh! Lancei a braba. Nossa senhora, lancei muita braba. Ah! Esse carro não faz curva. Boa, consegui passar, galera. Consegui passar... Com essa... Com esse caminhão bruto. Bruto, bruto, bruto demais, ó. Esse aqui tá sendo emocionante. Ave Maria. Tem que cuidar pra no céu... A galera não bater. Nossa, dando a primeira posição, velho. Ave Maria. Eu acho que eu consegui... É... Uma estratégia. Minha galera... Eu acho que é ir meio pelo lado. Eu acho que se eu for mais pro lado... Dá boa demais. Porque... O pessoal... Gosta demais na... No centro, pessoal. Então se liga. Vai aqui pelo lado. Passa perto, mas não chega a bater. Eu acho, né? Perfeito. Perfeito. Ó, peguei 20 checkpoints. Tô vendo a linha de chegada no mapa. E eu tô com o caminhão míssel. Esse daqui deu problema antes, galera. Esse... Caminhão míssel. Meu Deus. Mas tá todo mundo querendo me pegar, velho. Mas não importa a bagunça. Yes! Não venci antes, mas agora eu venci. E você aí? Qual desses dois que tu vai assistir? Qual desses dois vídeos? Hum? Fala pra mim. Assista aí. Fique ligado no canal. E rumo aos 12 milhões, hein? Ó. Mande o canal pra todos os teus amigos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dois vai e voltas aí. Insanos pra vocês. Até a próxima. Fui. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.